Como que... Fica igual gente, como que gente faz? Anthony, 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 tá, fica aí pra tirar foto aqui, aí, 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 faz igual gente, como que gente faz? É assim que gente faz? É? Fica de pé direitinho pra tirar foto bonita, vai. Vamos, Anthony, vamos, Andrew. Andrew, Andrew, direitinho do lado do irmão. Aí, agora fala, giz. Irmão, faça isso, irmão. Não, não pode tirar, ela tá pequenininha, ela vai crescer. Sim. 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 Tchau, tchau.